Olá, concurseiros de blandão, aqui que vos fala o professor Gabriel Pacheco, povo lindo da minha vida. Pois é, né, pra galera aí do sul do Brasil, então pra quem sonha em morar em Santa Catarina, foi lançado então um edital do TRT 12ª Região. Então, para nós que somos da área de tecnologia da informação, uma coisa muito legal, muito legal mesmo, né, que o edital foi lançado, gente, lançado inclusive com vagas para analista e para técnico judiciário, banca, Fundação Carlos Chagas, há um tempinho, né, a banca ali já não tava trabalhando tanto assim com tribunais, voltou agora a trabalhar, mas tá com muito conteúdo, muito conteúdo atualizado, inclusive, ok? E nós, gente, aqui do site professorgabrielpacheco.com.br, né, nossa equipe de professores, já lançamos o curso, tanto para técnico judiciário, quanto para analista judiciário. Por coincidência, e pelo conteúdo, inclusive, ser um conteúdo pouco extenso do próprio edital, ambos os cursos estão com 105 horas, gente, de puro conteúdo, 105 horas de puro conteúdo. Conteúdo esse dividido, então, em aulas de reta final, ou que seja, o que é aula de reta final? É uma revisão completa, que mesmo que você não conheça do respectivo conteúdo, você vai entender pela própria revisão e vai conseguir trabalhar com aquele respectivo conteúdo, vai compreender, porque dali em diante o professor também já entra na resolução massiva de um quantitativo de questões muito bacana mesmo da FCC. Aproximadamente 750 questões no decorrer dos dois cursos inteiros, tá ok? É isso que a gente tá trabalhando. Pô, Pacheco, mas tem conteúdo que não tem da Banca FCC. Como é que vocês trabalham? A gente trabalha com conteúdo multibanca. A gente coloca, afinal de contas, ali pra vocês o quê? Tanto eu, quanto os nossos professores aqui do site, exatamente, né, gente, as questões sendo trabalhadas o quê? Pela FGV, pela SESP, pela UNESP, enfim. Colocamos de uma forma que você não fique sem estudar o respectivo conteúdo, só porque não existe questões ali da FCC. Ok? Todas as nossas aulas, gente, são divididas, então, em módulos. Módulos muito bem mapeados, mapeados com todo carinho do mundo, pra que você saiba exatamente onde você vai pegar uma aula e como você vai trabalhar com aquela aula. Por quê? Não somente com o módulo separado, mas, inclusive, com a aula nomeada exatamente como está no teu edital. É assim que a gente divide todo o conteúdo aqui dos nossos cursos. Ok? Parceria, claramente, com o TecConcursos, de 20% de desconto aí nas assinaturas do TecConcursos. Se você for nosso aluno, é claro. Tira dúvidas, gente, diretamente com o respectivo professor. Local de anotações, ok? Possibilidade que você tenha, inclusive, de assistir à mesma aula quantas vezes você quiser no período de um ano. Pode acelerar a aula, pode reduzir a velocidade ali daquela aula quantas vezes você quiser. Fazer anotações específicas, inclusive, da própria aula. E, com certeza, todas as nossas aulas possuem o nosso material de apoio dos nossos slides disponibilizado em PDF para que você possa fazer todas as suas anotações. Fora isso, nós temos também a resolução de questões adicionais sendo colocadas ali de forma tempestiva, né? Como um bônus muito bacana aí para vocês no nosso curso. Pacheco, gostei, mas quero assistir uma aula. Se você estiver assistindo esse vídeo no LinkedIn ou então no YouTube, o que o professor vai pedir para você? Clique nos links que tem aqui embaixo do próprio anúncio, ok? Desse próprio vídeo, na verdade. Jóia? Acesse o respectivo link. Se você já estiver na página, o que você vai fazer? Você vai simplesmente rolar a tela para baixo, vai no módulo desejado, clique no módulo e a aula que estiver escrita assim, ó, assistir, é sinal que aquela aula é uma aula gratuita. É uma aula que o professor já deixou ali abertamente para que você possa conhecer a nossa didática, a nossa metodologia e também para que você possa já começar a estudar mesmo antes de estar matriculado nos nossos cursos. Ok, gente? E aí? Bora gabaritar a tecnologia da informação no TRT 12ª região? Estou esperando todos vocês matriculados, gente. Aquele grande abraço e até mais, hein? Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto